Olá, boa tarde para você, você está acostumado a me ver toda quinta-feira falando de cinema aqui no Facebook da Viver de São Paulo, mas hoje é uma segunda, mas é uma segunda muito especial, porque a gente está com um convidado bacanérrimo, que eu admiro demais, aqui com a gente, para falar de um filme da minha vida, Celton Mello. E aí, Celton? E aí, Miguel? Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Turma, tudo em cima? E aí, Celton está aqui para responder. Estamos belas figuras aqui, Miguel? Estamos, estamos de azul. Eu ia te falar que hoje à noite, na sessão Verginha, o meu blazer também é azul marinho. Perfeito. Eu acho que vou pegar um cinza que eu tenho para fazer diferente de noite. Mas olha só, apresentadores respeitáveis. Apresentadores respeitáveis, com esse fundo aqui da Marginal, vocês podem ver aqui, Marginal Pinheiros, parece que a gente está no Bom Dia São Paulo. Pode crer. Olha, o Celton está aqui para falar do filme da minha vida, um belo filme, terceiro longa-metragem dirigido por ele, que estreia na quinta-feira agora. O Celton dirige, atua, faz um papel muito legal, um italiano. É, um grosseirão, sobretudo. Um grosseirão, chamado Paco. Mas o filme tem Johnny Massaro, tem Bruna Linsmaier, tem uma atriz muito boa chamada Ondina Klaes, né? Isso. Que a gente estava conversando sobre ela agora. Biarantes. Biarantes, Rolando Boldrin. Voltando. Celton sempre redescobrindo umas pessoas, né? Que nem foi o Moacir no Palhaço. Foi, exatamente. Agora tem Rolando Boldrin aí, voltando ao cinema. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Celton, a Tati está aqui, o Tiago está afônico hoje, não está podendo falar. Mas a Tati está aqui para pegar a sua pergunta, que você pode fazer para o Celton. A gente vai ficar aqui uns 20 minutinhos, meia hora. Mas para começar, eu acho que a gente... O que fala, Celton? Não, eu ia falar assim, também mande suas declarações. Por que será que o Tiago perdeu a voz? Mande seus depoimentos. O aniversário dele foi por causa disso. Está entregando demais, Miguel. Eu acho bom. Vamos seguir para a pergunta, porque pelo amor de Deus... Não, espera aí. Antes de tudo, antes de vocês saberem do que se traz, lógico que muita gente já viu o trailer de O Filme da Minha Vida, mas é sempre bom a gente mostrar esse belo trabalho, essa fotografia maravilhosa do Walter Cavalho, essa direção de arte do Cláudio Amaral Peixoto, com quem eu já fiz uma entrevista, já fiz um perfil do Cláudio. Que legal. Na época do, se não me engano, do palhaço mesmo. Bacana. E... Ah, tá. Não é para chamar o trailer aí. Então vamos continuar falando aqui. Figurino da Kika Lopes, extraordinária. Minha primeira assistente de direção, que muita gente não sabe a grande importância, que é Kit Fel, fantástica. Vânia Catani, a produtoraça do filme, Bananeira Filmes. Que é a mesma produtora do Palhaço. E do Feliz Natal. Estamos fechando uma trilogia aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, assim, muita gente... É lógico que tem filmes, a gente conhece, que são feitos ali, que em seis meses está pronto, está sendo... Sim. Não é o caso de O Filme da Minha Vida. Você tem uma produção ali maravilhosa, uma produção de época, anos 60, com uma trilha sonora arrepiante. Quanto tempo demorou tudo isso? Quanto tempo demora para fazer um filme como O Filme da Minha Vida? Um filme com esse capricho todo, acho que no total, uns dois anos e meio. Muita gente tem curiosidade sobre a filmagem. A filmagem é o que é mais rápido. Sete semanas. Então, mas e a pré-produção disso? A pré, um ano e tal, e depois mais um ano e meio, montando. O montador é o Márcio Hashimoto, montador da minissérie Capitu, montador da Pedra do Reino, montador de Faroeste Caboclo, roteirista é o Marcelo Vindicato, que escreve comigo, escreveu meus três filmes. Você palpita em tudo? Tudo. Na direção de ar? Mas tudo. Ah, você palpita em tudo? Mas em cada vírgula que você imaginar. Ah, é? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu sou capricórnio com virgem. Você em casa, entende de signo? Capricórnio com virgem. Tá bom pra vocês? É muito minucioso. É muito detalhista. É muito terra, né? Muito terra e muito, assim, estudado. Então é um filme caprichado em todos os aspectos. Sim, isso a gente nota no filme. Eu já vi o filme. A gente nota que tem um capricho ali visual de cada tomada, de cada cena. Tudo muito bem pensado. Fotografia do Walter Carvalho. O palhaço já era do Walter Carvalho? Não, o palhaço foi Adriano Tegido. Ah. Um grande companheiro também que fez um lindo trabalho. O Valtinho, agora nessa retomada com ele, foi lindo porque meu primeiro filme... O Feliz Natal. Não, meu primeiro filme na vida. Ah, tá. Se chama Uma Escola Atrapalhada, um clássico do cinema brasileiro estrelando Supla, Angélica e Grupo Polegar. Tá bom pra você esse elenco, Brasil? Eu fiz esse filme, A Fotografeira do Walter Carvalho, em 1990. E aí depois reencontrei o Valtinho Carvalho, um filme pedra fundamental nas nossas vidas, que foi o Lavor Arcaica. Amo, ó. Ajoelho. Então, foi lindo. 20 anos depois, eu me encontrar com o Valtinho numa outra configuração, eu dirigindo ele, fotografando. Então, nossa relação é quase de pai e filho também. Também tem... É muito afeto, assim. Esse afeto todo que tem no nosso grupo foi pra tela. E quando a gente fala esse capricho todo, capricho visual, capricho estético, capricho... Capricho afetivo que há nesse filme, é porque eu quero oferecer pro público o melhor. Eu tenho um público muito amplo, muito lindo, que me acompanha há muito tempo, de toda faixa, etária, classe social. E eu quero oferecer um biscoito fino sempre pro meu público. Sempre. Eu quero oferecer o melhor. Por isso esse capricho todo. Não, é realmente, assim, é um trabalho bem... Dá pra soltar o trailer já? Já. Vamos ver o trailer aí. Ih, ainda não, ainda não. Ah, tem perguntas. Vamos. Tem perguntas com a Tati. Vamos lá, Tati. Você fica me ignorando, Miguel. Eu me esqueci dessa maneira. Eu tô olhando pra essa câmera, eu não tô olhando pra você, eu devia estar no lugar do céu, Tom. Como é? Ó, a Eliane quer saber se dirigir e atuar no mesmo filme é desafiador ou tranquilo? Eu vou dar um monte de perguntas, assim. Boa pergunta. Olha, boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta, Eliane. É. Obrigado. Pela sua participação. Eu atuo há 35 anos. Eu sou ator desde os meus 8 anos de idade. Então, atuar pra mim é algo muito leve. Desde menino, eu já entendi logo a grandeza... Eu já entendi logo do que se trata o meu ofício. Se trata de brincar. É como uma menina que acredita realmente que aquela boneca é a filha dela na infância. Sabe? É brincar. É algo leve. E agora eu vou dizer algo bem polemiquinho. Nesses anos todos trabalhando como ator, eu fui dirigido, de fato, por uns 5 diretores. Uau. Em 35 anos de carreira, eu fui dirigido, realmente, por uns 5 diretores. Mas você tá falando de TV e cinema ou só? Ah, tudo. Tudo, tudo. São pouquíssimos os diretores nesse país que entendem, de fato, o que é um ator, de que matéria é feita um ator. Então, em todos esses anos, o que eu mais fiz na vida foi me autodirigir. Então, agora, quando eu atuo, dirijo, eu já tô fazendo o que eu já tô fazendo há muito tempo. Só tô assinando. Porque, realmente, diretor mesmo, que entende de ator, pouquíssimos. Por isso, eu acho que até o boom nos últimos 20 anos do preparador de elenco, que é uma coisa que começou a virar incrível e muito grande no cinema brasileiro. Preparador de elenco, preparador de elenco. São diretores que, realmente, não sabem dirigir um ator. Então, eles precisam dessa função, sabe? Pra ajudá-los. E aí, eles cuidam da parte estética e alguém cuida dos atores. Eu não abro mão de trabalhar pessoalmente com os meus atores. Eles têm a chave do filme. Eles têm a sensibilidade de me ajudar a contar essa história. E eu sou um ator, antes de tudo. Então, eles se sentem muito confortáveis. Porque eles sabem que, atrás da câmera, além de um diretor com um olho muito atento, tem um colega que sabe as dificuldades que eles têm. Então, é interessante. Quem está no filme, gente, é o ator Vincent Cassel, que é francês. Como foi trabalhar com o Vincent Cassel? Embora ele fale português, teve alguma dificuldade ali ou não? Não. Ele foi um amor. Ele foi super... A minha história com o Cassel começou quando ele fez A Deriva, do Heitor D'Alha. E aí, ele viu o Géu do Ralo. E aí, ele se mudou para o Brasil. E aí, ele começou a acompanhar a minha história. Viu meus filmes todos, sabia o que eu fazia. E quando eu ofereci esse roteiro para ele, ele imediatamente leu, imediatamente se apaixonou e disse sim. E foi muito generoso. Ele adorou o Johnny. Isso foi bonito de ver. Eles se deram muito bem. Muito bem, é. E, aliás, é um casting perfeito, porque eles são muito perfeitos de pai e filho. E o Cassel foi um amor. É um cara que eu respeito muito. Quando ele apareceu para o mundo em O Ódio, naquele filmácio que ele fez, ali a gente falou, né? Todos os fãs de cinema, tipo, surgiu um astro, né? É. E aí veio, Cisne Negro, grandes filmes que ele fez. Então, dirigiu o Cassel, foi uma honra. E foi tudo em português, assim. Tudo em português. E ele também não teve dificuldade nenhuma, assim, a entender. Foi super tranquilo. Agora a gente já tem o trailer. É isso que você quer falar? Agora a gente já tem o trailer. Vamos ver o trailer de O Filme da Minha Vida. Vamos. Eles sonhavam que eu fosse alguém na vida. Por isso, eu fui estudar na capital. Quando eu voltei com o meu diploma de professor, meu pai subiu no mesmo vagão e foi embora para a França. Tony, chegou a carta do seu pai? Onde é que ele está, mãe? A senhora acha que ele vai voltar? Seu pai é o homem do mundo. Ele vai voltar quando quiser voltar. Toca os teus caminhos, guri. Se você limpa bem, depois, quando você vai crescer, eu vou te dar a moto. Quer? Sim. Sabe a diferença do homem para o porco? O homem sabe o que quer. Ele sabe que é um homem. O porco, não. O porco é porco o tempo todo. Essa é a diferença do homem para o porco. Será que eu tenho chance com ela? Não, mas velha, acabou a escola um tempão. Faz o quê da vida? Tá bem, a mais nova parece mais a juizadinha, mas dá para confiar em alguém da família Madeira. Por que foi embora? Por que sem explicações? Tome, meu anjo. O filme da minha vida. Belo trailer, belo trailer, já viu o filme, né? Você se emociona quando você viu o trailer? Me emociono com tudo que diz respeito a esse filme. Me emocionei quando li o livro, me emocionei quando juntei esse time para me ajudar a contar essa história. E você sabe, é uma coisa muito emocionante, viajar pelo país como eu estou fazendo agora. É isso que eu ia te perguntar. Eu poucas vezes vi, não só você, ou um ator, ou um diretor, tão empenhado em divulgar um filme quanto você está fazendo. Porque você está rodando o Brasil como você disse, como se fosse um cantor. Aliás, quero aproveitar uma chance aqui. Pedir desculpas a Belém, Manaus, Curitiba, Londrina, Goiabá. Pessoas que adorariam que eu fosse lá, mas não deu tempo, gente. Foi simplesmente falta de tempo, de cuidar de tanta coisa. Mas eu aprendi esse modo de lançar filme no palhaço. Porque eu sou de uma época em que eu viajava... Lisbélia, o prisioneiro. Eu fui para sete cidades. Com o tempo, pela crise, sei lá, o orçamento, o que foi acontecendo, os lançamentos começaram a virar, tipo, americano. Junketing em São Paulo. E no palhaço eu falei, não. Eu quero ir encontrar meu público. E fez muita diferença. E eu falei, dessa vez será igual. Então a gente foi para Salvador, Recife, Goiás, Brasília, Campinas. Outras que eu já estou esquecendo, que eu já nem sei mais onde eu estou, quer dizer, sei, São Paulo. Mas é assim... Você fala com muito mais gente da imprensa local. O público se sente muito feliz que você foi lá pessoalmente. É outra conversa. É um filme assim. E o que está acontecendo com esse filme é uma comoção enorme. As pessoas estão muito encantadas. É um filme gentil com os sentimentos das pessoas. É um filme que celebra o lado bendito da vida. É um filme doce. É um filme que te devolve melhor na saída do cinema. Em tempos tão estranhos e sombrios, não só no Brasil, no mundo, esse filme é um bálsamo. E eu estou sentindo que ele está caindo que nem uma luva. É como se o público que está se deparando com esse filme está tipo assim... Ufa! Obrigado! Obrigado por me dar um algo assim agora, sabe? Porque eu estava precisando. É meio assim. Muito legal. Muito bonito, Miguel. Pergunta, Tati. Por favor. O Hugo e a Débora querem saber o que te inspirou a fazer esse filme. De onde vem a inspiração? A inspiração vem de um livro, Hugo e Débora. O filme é inspirado num livro chamado Um Pai de Cinema, do Antônio Scármita, que é um grande escritor chileno, que escreveu o livro que inspirou o Carteiro Poeta, que é um clássico do cinema mundial. E também, mais recentemente, um filme chamado No, com Gael Garcia Bernal, também é baseado na literatura do Scármita. E o livro fala de amadurecimento, de um jovem se tornando adulto, os primeiros amores, os sonhos, as desilusões, e no caso desse protagonista, a falta do pai. Porque o pai o abandona no início do filme e ele tem que lidar com essa falta no meio desse amadurecimento todo e ir descobrindo o que está acontecendo para ir juntando as peças e ter um final bonito. O fim eu não posso contar. Isso tem a ver com o filme, se você for assistir. Mais perguntas, Tati? Uma pergunta muito popular entre os nossos leitores é qual foi o personagem que mais te marcou ao longo desses 35 anos de carreira? Qual você tem mais carinho? Bacana. Eu também tenho vontade de fazer essa pergunta, mas acho que é difícil você responder. São personagens... Eu tive a alegria de fazer grandes personagens. Vou falar alguns, tá? Eu posso. Então, assim, André do Lavor Arcaica foi um personagem muito importante na minha vida. O Johnny, o João Estrela, do Meu Nome Não É Johnny, é muito querido pelo Brasil inteiro. O Leleu, do Lisbelo Prisioneiro. Na televisão, eu diria João da Ega, dos Maias. Mais recentemente, o Augusto de Valmont, do Ligações Perigosas. O Benjamin, do Palhaço. But! O personagem que é assim, o popular, o querido no Brasil inteiro, Chicó, na veia do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Filme rodado. Filme rodado em 1998. Estamos quase 20 anos depois. E não dou um passo em qualquer lugar do Brasil sem as pessoas virem falar comigo sobre Chicó. É um negócio muito impressionante. Inclusive, mais de uma pessoa já falou essa bendita frase no nosso ao vivo. Aliás, é uma pergunta boa para a gente fazer aí, para quem está assistindo a gente. Que filme do Celton Mello marcou a vida das pessoas? Cheiro do Ralo também foi bem marcante. Lourenço, do Cheiro do Ralo. Adorei também. As pessoas podem responder aí qual foi o filme do Celton Mello que marcou a sua vida. Legal. Qual o filme da sua vida do Celton Mello? Com o Celton Mello. Mas você foi citando tudo isso e eu só fui fazendo assim. E eu só fui fazendo assim com a cabeça. Porque realmente, Lavoura Arcaica, talvez seja o filme brasileiro que mais tenha me, não sei, mais me tocado nos últimos anos. Eu adoro Lavoura Arcaica. Não sei por que o Luiz Fernando Carvalho não dirige mais cinema, né? É, talvez ele volte, acho. Ah, porque olha, realmente acho um belo trabalho. Mais perguntas, tá? Mais perguntas. O Renato tem uma pergunta um pouquinho capciosa, assim. Ele falou, você percebe que o brasileiro está assistindo bem mais as produções nacionais? Filmes estrangeiros estão perdendo espaço para filmes brasileiros? Boa pergunta. Renato, não sei, só sei que foi assim. Não, eu acho que a gente foi ganhando cada vez mais a confiança do público, né? A gente tecnicamente foi melhorando, a gente foi contando histórias melhores. Esse filme, meu filme, é um filme que pretende, como no palhaço, é um filme que eu pretendo algo no meio do caminho. Eu vejo uma polarização muito grande. Filmes bem autorais, mas também herméticos e que não chegam no grande público. E filmes muito comerciais, que têm uma grande bilheteria, mas que talvez não fiquem para a posteridade. Eu fico tentando fazer algo para aquele público do meio do caminho. Ou seja, um filme que se comunique com um grande público, mas que seja refinado. Um filme com uma história clara e bastante legível, ou seja, uma história clássica, de início, meio e fim, para todo mundo entender, só que feito como um cinema. É cinema, é feito de cinema. É uma forma, esteticamente, é um filme rigoroso e lindo, mas não só lindo esteticamente, é lindo espiritualmente também. Então, essa mistura que me interessa, que eu tentei no palhaço e estou tentando de novo nesse. Quer mais perguntas? Tem várias. Muitos já estão falando. Eu vou ficar sem fazer perguntas. O live é meu, pô. Vou tentar responder mais rápido. Vamos lá. A Daniela fez duas perguntas interessantes. A primeira é como foi a escolha da trilha sonora maravilhosa do Plínio Profeta. Charles Azenavu, Nina Simone, Sérgio Reis, Meu Coração é de Papel. Exatamente. E também, quantas horas você tem dormido desde o início do lançamento do filme? Boa pergunta. Durmo pouquíssimo. Eu sou, eu durmo mal. Hoje, eu celebro o Brasil. Eu dormi 10 horas. Isso é uma coisa que não acontece há muito tempo na minha vidinha. A trilha original foi composta pelo Plínio Profeta, meu parceiro nos três filmes e também no Sessão de Terapia, que é outro trabalho que eu também tenho muito orgulho que foi no GMT. Mas, para a escolha das canções, eu formei um pequeno comitê para ajudar, porque era muita canção que a gente precisava levantar. Então, esse comitê era eu mesmo, o Plínio Profeta, o Neto Ponte, o Márcio Hashimoto e o Gustavo Montenegro. A gente juntou uma força-tarefa para levantar canções e todo mundo colaborou com alguma. Mais uma? Vamos lá. O Vinícius quer saber se fazer cinema no Brasil de fato é uma via sacra e qual foi a sua inspiração no cinema brasileiro? Para fazer o filme da minha vida? acho que como ele... Exato. Boa pergunta. Não, fazer cinema é difícil, produção, tudo isso é sempre bem difícil. E quem produz não sou eu, é a Vânia Catani, da Bananeira Filmes, eu ajudo ela no que eu posso, mas é uma coisa dificílima. Está aí uma coisa que eu não tenho vontade de ser produtor. É muito difícil. Agora, filme brasileiro são muitos incríveis, mas eu tenho um. Se me perguntarem assim, o seu filme brasileiro preferido, eu não titubeio e digo que vocês deveriam procurar, devem ter, em algum lugar para assistir. Se chama O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla. Eu acho que esse filme é o nosso cidadão Kane, esse filme é genial. O Sganzerla tinha 20 e poucos anos quando ele dirigiu, ele era muito novo para a grandeza desse filme. E é uma linguagem, uma mistura de linguagem, de rádio, com cinema, com cinema dentro do cinema. É um negócio tão ousado que hoje ele ainda é impressionante e ele ainda é à frente do seu tempo. É o meu filme brasileiro preferido. Boa pergunta. Deixa eu fazer a pergunta agora, né? Tá bom. É, Miguel. Deixa eu fazer uma pergunta também. Eu já até tinha conversado com você que ninguém na coletiva fez essa pergunta e o filme chama O Filme da Minha Vida. Eu, para mim, é muito difícil de falar. Aliás, inclusive, você sabe, existe uma amostra internacional de cinema? Tem. Eu até já participei. Já participei também. É algo muito legal. É muito legal. É terapêutico, né? É, é. E aí você vai recordando de tudo. De quando você era adolescente, que você ia ao cinema. Então, acho que tudo isso faz parte dos filmes da sua vida. E da sua formação. E da sua formação também. Você tem um ou dois ou três que você fala assim, ah, esses filmes foram marcantes para mim? Tenho, é. Já que aqui eu não estou com essa faca no pescoço para falar só um. Não, não. Vamos falar de... Então, assim, infância, por exemplo, eu sou de uma geração que era Os Trapalhões. Assim, eu vivia, eu esperava as férias para ver os filmes dos Trapalhões. O mais lindo é Os Trapalhões nas minas do Rei Salomão, que tinha um cachorrinho chamado Lupo, que morria, aí depois caiu um pozinho no cachorrinho, ele revivia, era a choradeira do cinema, era isso. Na época, podia. Então, eu entrava duas da tarde e eu saía oito da noite. Eu havia seguido quatro sessões, direção J.B. Tanco. Esse é um nome que entrou na minha memória assim, que isso é ser diretor. J.B. Tanco. Esse é o nome de diretor de cinema, né? E é T. Essa é a minha geração. O Fusca, o Fusca é namorado, Superman, do Christopher Reeve, essa é a infância. Na adolescência, época das locadoras, onde eu entrava e saía com dois sacos assim de fita, aí onde eu descobri David Lynch, Coppola, Kubrick, Bergman, Truffaut, os diretores que, né? Falei, uau, olha o que existe pelo mundo. Então, eu diria assim que agora, entendendo um pouco mais disso, assim, Poderoso Chefão, a trilogia, eu acho aquilo um negócio fabuloso. Kubrick, Laranja Mecânica, 2001, é um negócio absurdo. Eu amo David Lynch, eu adoro Coração, Selvagem, Wild at Heart, mas assim, aí se eu puder um só levar para a Ilha Deserta, é o Paris, Texas, do Vin Vanders. Eu amo esse filme, esse filme tem alguma coisa que me comove profundamente, aquele ator, o Harry Dean Stanton, que é uma espécie de Paulo José, que é um cara assim que atua sem fazer esforço nenhum, a Natasha Kinsey que no auge, a trilha do Ray Kuder, um filme sobre memória, e é um cara... É meio filme da minha vida. Eu amo esse filme do Vin Vanders. A primeira vez que você viu você tinha quanto? De ser adolescente. Ah, é? É quando ele lançou. É quando a gente é adolescente, os filmes marcam demais, ou quando você tem ali seus 18, 19 anos, quando eu entrei na faculdade, era isso, eu bebia cinema muito, então, são os filmes que acabam marcando a gente. Perguntas, Tati? Não, todo mundo respondendo a nossa enquete, olha que ótimo. Michel é muito fã do Meu Nome Não É Johnny, muita gente lembrando do Chicó, a Glaucia gosta da Mulher Invisível, a Mulher Invisível, ela é da Lisbela e o Prisioneiro, muita gente fala do Lavor Arcaica também, a Nhajla falou que o Palhaço foi o filme da vida dela, o Ademir falou uma coisa que é verdade, que é covardia, que todos os filmes foram lindos, então não tem como escolher só um. Muitas, muitas pessoas escolhendo sim. Cheiro do Ralo também. Acho legal as pessoas lembrarem de Lavor Arcaica, porque é um filme difícil, né, Selton? Mas acho muito interessante as pessoas lembrarem disso. Deixa eu fazer uma pergunta, até a gente estava conversando sobre isso, no Palhaço... Eu estou comovido e não quero mentir que eu estou comovido. Do que? Das pessoas lembrarem? Da vida. Das pessoas, da vida, do meu público, das pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham e que vão em todos os lugares ver minhas coisas. Acho bonito. Não, mas eu... Eu respeito o meu público. Ah, mas você sabe que você tem isso. Isso é bonito. Não, é... E eu quero te falar aqui, ao vivo. É, não, mas... Não, mas eu acho assim, eu acho que você... As pessoas têm um carinho muito grande por você. Vide na sessão que a gente vai fazer hoje, assim, e deixamos um monte de gente de fora porque não tinha espaço, entendeu? Mas as pessoas, ainda mais quando eu falei que você ia estar lá, que você ia contar com a tua presença, todo mundo falando, nossa, que prestígio, que bacana, mas, ó... É isso aí. É que eu faço isso há tanto tempo e é bonito. Não, mas é bonito. Porque as pessoas ainda têm interesse. Não, eu acho que você está num momento muito bonito. Aliás, é engraçado, a gente ficou um pouquinho sem ter Celton Mello no cinema e agora a gente teve soundtrack, tem agora o Fim da Minha Vida e ainda tem o Lino, né? O desenho. Você vai trabalhar o Lino ainda? Você vai conseguir. Espero dormir, espero conseguir tudo isso. Gente, o Lino é uma graça. O Lino é um desenho, vamos explicar, né? É um desenho do Rafael Ribas, é uma animação, longa metragem que estreia dia 7 de setembro, é um filme de grande qualidade que não deixa nada a desejar para os grandes filmes da Pixar, de tudo, é um filme incrível, muito bem realizado, eu faço a voz do Lino e é um filme que é 3D, é um capricho enorme, é um filme para toda a família, muito bacana. Rafael Ribas que é filho de Val Bessi Ribas que é um cara muito importante. Olha o filme do Val Bessi, ele sabia. Um cara muito importante na animação no Brasil e é uma guerra, uma guerrilha enorme para poder fazer animação, nossa, sem aquele dinheiro da Pixar, né? Sim, é. O filme de série de A7 é uma animação dublada pelo Celto Mello. Lino, o máximo filme. Tem um depoimento aqui da Mona Rodrigues falando sobre o palhaço, falando que quando ela assiste o palhaço eu tenho inúmeras sensações, às vezes choro, às vezes eu não assisto, às vezes eu tenho ódio e às vezes morro de amores. E ela pergunta, como foi a criação do filme? Como foi criada essa história incrível? O palhaço? Uhum. Foi criado de dentro para fora, como acho que a arte deve ser, toda manifestação artística. Eu estava ali num momento que eu não sabia se eu devia continuar fazendo isso, por isso que eu acho que eu me emociono quando eu vejo que as pessoas me empurram para a frente. E o palhaço, eu falei disso. Essa é uma beleza do meu trabalho, você poder falar o que você está sentindo. Então, quando você fala verdadeiramente de algo que você está sentindo, isso chega no povo. Mais? Acho que você pode sumir agora, né, Miguel? Vou deixar você sumir. A gente já está quase terminando também, porque o tempo está quase estourando. Eu queria agradecer aqui o Celton. Eu que te agradeço. Imagina, é super... Não só o que você vai fazer hoje na sessão Vejinho, para mim já é emocionante, mas você ter vindo aqui também é uma coisa muito bacana. Você sabe que eu te admiro demais, você é o grande ator da sua geração. não estou jogando confete e só por todos esses trabalhos que você citou, fora os que você deixou de fora, você tem aí uma carreira magnífica e tem muito tempo ainda pela frente que eu tenho certeza que você vai fazer filmes tão lindos quanto o filme da minha vida. Miguel, obrigado. Obrigado ao espaço aqui da Vejinha São Paulo e dizer para o público que está assistindo a gente que o filme estreia nessa quinta-feira o filme da minha vida, o filme lindo. Você vai se divertir, se emocionar e sair encantado do cinema e acho que você merece esse filme. Esse filme é um presente que eu te ofereço. É isso aí, gente. Acompanhe os nossos Instagram aí hoje à noite. O São Tomelo vai estar lá na Seção Vejinha. A gente vai fazer uns stories lá para vocês acompanharem para ver como está o buchicho lá. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto